Você tem um amigo no ar, Joãozinho Ribeiro. Para poder contar com a sua participação, você que está em casa aí, pega o telefone, liga para o teu amigo, para o teu ente querido. Você que está aí na internet, manda um WhatsApp, manda um recado no Facebook, fala para ligar aqui, que o programa é um programa que estende a mão amiga para as pessoas que estão sofrendo. Estantinho só, a gente já volta, rápido e breve intervalo comercial. Fabiano, é com você. Toca o barco. Jonsinho Ribeiro Cantinho do lanche, servimos almoço de segunda a sexta, comida caseira e marmitex. Sábado à noite, xixu e carne assada. Em breve serviremos almoço aos domingos, com carnes assadas, maionese e massas caseiras. Venha saborear nossas guloseimas. Alugamos salão para festas com bolo, salgadinhos, docinhos. Alugamos também para casamento com jantar e carnes assadas. Cantinho do lanche, 3058 3073. Rua Irati, 469 Jardim Cruzeiro, em São José dos Pinhais. Um sorriso saudável é fundamental para seu sucesso. Nos consultórios odontológicos Dr. Augusto, você realiza extrações, restaurações, dentaduras, pontes, canais, aparelhos ortodônticos, implantes, todos os tipos de tratamento. São dois no centro de Curitiba, Praça Tiradentes e Barão do Serro Azul, um no sítio cercado, um na Cachoeira e no centro de Campo Largo, 4 Barras e Almirante da Mandaré. Para informações sobre preço, condições de pagamento e agendar uma avaliação, ligue 3027 8142. Consultórios Dr. Augusto, os da placa da cor vermelha. O programa Joãozinho Ribeiro está aqui na Francis Mar Móveis, em São José dos Pinhais. Vamos falar com o proprietário. Sr. Francisco, Francis Mar Móveis é especializado em qualquer tipo de móveis? Sim, Joãozinho, em qualquer tipo de móveis. Fabricamos móveis para residência, restaurante, linha escolar, creche, igreja, refeitório de empresa, toda linha de móveis. Para a igreja também? Sim, para a igreja também. Fabricamos púlpito, altar, poltrona, tudo que for preciso. Que bacana. Nós damos uma geral. Olha só os móveis, tem de tudo aqui. Essa cozinha, que cozinha que é essa aí, Sr. Francisco? Essa é a cozinha padrão madeirado, tudo em MDF, com corrediças metálicas, dobradiças em aço, tudo de primeira linha. E essa branca? Essa cozinha branca também é MDF, só porque ela é a cor lisa, mas o material é tudo MDF, tudo de primeira qualidade, também com corrediças metálicas, dobradiças em aço, tudo em primeira qualidade. Móveis sob medida? Móveis sob medida também. A gente vai no local, tira a medida, fabrica, sobre encomenda, do jeito que o cliente quer. Forma de pagamento? Pagamento fazemos no cheque, no cartão até seis vezes, a gente negocia com o cliente. O cliente quer, manda. O mais importante, Sr. Francisco, é a entrega. A entrega é rápida, nós temos aqui cozinhas que a gente compra hoje e entregamos amanhã. E se é sobre medida, no máximo é 15 dias para a entrega. E o projeto? O projeto também a gente faz sem compromisso. O endereço da Francis Mar Móveis? A Francis Mar está localizada na rua Antonina, número 40, na cidade de Jardim, em São José dos Pinhais. Telefone comercial? 3283-2616 ou 3282-3738. Eu estou falando Francis Mar Móveis. Ótica Multivisão. Aqui na Multivisão, além de encontrar as melhores ofertas em óculos e armações, você ainda poderá ganhar descontos incríveis de 5, 10, 15 e 20%. Raspou, ganhou. O seu óculos velho vale 100 reais. Experiência de 20 anos. Lentes anti-reflexo, a partir de 4980. Avenida Jacó Macanhã, 263, no centro de Pinhais. Fone 3056-8843. Ótica Multivisão. Supermercados JS, com o melhor preço da região. Toda semana tem a quarta-feira da carne, com preços imbatíveis, frutas e verduras fresquinhas. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. E com o cartão JS, você tem até 40 dias para pagar, sempre com o melhor atendimento. Loja 1, na rua Adalberto de Andrade, 92, Vila Maria Antonieta, em Pinhais. Loja 2, na Avenida Maria Antonieta, 133, em Pinhais. Joãozinho Ribeiro De volta estamos com o programa Joãozinho Ribeiro, sempre agradecendo o carinho da Sorrosa e preciosa audiência. Primeira matéria que nós vamos exibir agora, da Dona Ida Vina, pessoal. Matéria forte. Por que forte? Porque ela tinha um sonho de ter o benefício da aposentadoria. Tanto trabalhou, tanto lutou, se dedicou, criou os filhos, netos. Quando chega a hora da pessoa desfrutar, gozar da vida, pessoal, é uma burocracia, é um empurra para lá, um empurra para cá, né, Fábio? E aumenta o volume do seu televisor e a gente vai acompanhar a matéria. Olha só. Acompanhe agora o trabalho social do vereador de Pinhais, Joãozinho Ribeiro. O programa Joãozinho Ribeiro na TV está aqui no Veisópolis, em Pinhais, na casa da Dona Ida Vina, que tem 68 anos. E ela procurou o INSS, para exercer o direito do cidadão, buscando o seu direito do INSS, que era a sua aposentadoria. E ela esteve também na porta de alguns advogados. Isso mesmo, Dona Ida Vina? Sim, isso mesmo. 68 anos? 68 anos. Procurou ajuda no INSS. O que o INSS falou para a senhora? Ah, sempre negou. Sempre negou. Mas negou por quê? Ah, não sei. A senhora não tem a idade certa? Com 65 anos, todo cidadão, ainda que nunca tenha trabalhado, tem direito. A senhora falou para eles que a senhora tinha 65 anos e eles negaram para a senhora. Sempre negaram. Sempre negaram para a senhora. E aí, a senhora deixou para lá, largou de mão ou tentava mais vezes? Ah, tentei muitas vezes, várias vezes. E aí, quando que a senhora desanimou de ir no INSS? Ah, eu desanimar não desanimei, mas só que sempre negavam, né? A senhora procurou advogado. A senhora falou, bom, já que o INSS não pode me dar o benefício e está negando, eu vou procurar a justiça. Foi procurado, foi procurado advogado e eles também não conseguiram. Mas tentaram? Tentaram. E não conseguiram? Não conseguiram. Tentaram na pequena causa também? Sim, também não conseguiram. A senhora bateu em todas as portas que tinha que bater? Sim, com certeza. Todas as portas que tinha que bater, eu bati e não conseguiram. E como é que a senhora se sentia sabendo que a senhora tem o direito e era negado esse direito? Ah, eu me sentia revoltada, porque é um direito da pessoa idosa, né? E a senhora sempre trabalhou, sempre contribuiu com o desenvolvimento do nosso Brasil, do nosso Paraná. E agora que a senhora precisa do governo, governo com as portas fechadas para a senhora. Com certeza. Com certeza. É difícil? É difícil, é. E como que a senhora procurou o Joãozinho? Ah, eu assisti na televisão o programa dele, né? E aí que eu resolvi conversar com ele, ir até o gabinete dele, conversar com ele. Ele que me ajudou. A senhora viu as pessoas falando que tinham recebido a aposentadoria? É, isso mesmo. Mas quando a senhora foi no meu gabinete, a senhora acreditou ou a senhora desconfiou? Porque a senhora já tinha sido negada pelo INSS e tinha sido negada pelos advogados. Ah, eu acreditei, acreditei que porque para Deus nada é impossível, isso é um direito meu. Então, o único homem de Deus que me ajudou foi o seu Joãozinho Ribeiro, vereador. Eu preenchi a papelada para a senhora? Isso. Tudo certinho? Tudo certinho. E daí deu certo? Tudo deu certo. Mas peraí, o INSS disse que não, o advogado disse que não, como é que agora deu certo? Ah, mas foi o homem de Deus que me ajudou. Com certeza. O que significa o Joãozinho Ribeiro para a senhora, dona Davina? Ah, uma grande pessoa, um grande homem de Deus, além de ser um vereador do município, gente boa, gente que ajuda o povo, ainda é um homem de Deus. Amém. Como é que vai ser a vida da senhora daqui para frente, dona Davina? Agora vai ser bem melhor, porque eu não vou depender de mais ninguém a não ser de Deus, porque é o nosso primeiro, é o nosso guia, né? Mas financeiramente a senhora vai andar com as pernas da senhora? Eu vou andar com as minhas pernas. Muitas das vezes ainda vai acabar até ajudando um filho, uma filha. Com certeza. Porque a mãe nunca diz não para os filhos, né? Não, não, a mãe nunca diz não para os filhos, não. Satisfeito com o trabalho do Joãozinho? Muito satisfeito. Quero só agradecer ao seu Joãozinho vereador pelo trabalho dele, pelo quanto me trataram bem no gabinete dele. Fui muito bem recebida e estou muito agradecida. Quero agradecer muito ao Joãozinho Ribeiro por essa oportunidade que ele me deu. Esse é o combustível que dá prazer do Joãozinho Ribeiro trabalhar. O reconhecimento das pessoas. Fico emocionado direto aqui da casa da dona Idavina, no município de Pinhais, com imagens de Maruã Domingos Neto, Joãozinho Ribeiro, para a TV Transamérica. Confedência, trabalho, sempre ao lado do povo. Esse é o trabalho do Negrão, pessoal. Trabalhando em pró-povo aí de Pinhais, os quatro anos. Não é só em véspera de eleição, não, pessoal. Agora que é véspera de eleição, ano que vem a gente vai ter eleição. Todo mundo ajuda o povo. Agora todo mundo ajuda. É uma festa, né? Mas quero ver os quatro anos. Não é fácil, não. Alô, Sebastião e Dona Odete, o irmão aí do meu amigo Alves, da Funerária Prevenir. Alô, Sebastião de Campo Largo, aquele abraço. Meu amigo pastor Ariovaldo, da Estância Pinhais, da Igreja Assembleia de Deus, aquele abraço. Meu amigo Márcio e a Débora, no Jardim Cláudia, ligadas com o Joãozinho Ribeiro. O Afonso Latoeiro. A minha amiga, dona Marieta também, aquele abraço pra senhora também. O meu amigo Rodrigo de Freitas, alô, Rodrigo de Freitas, Vezópolis, aquele abraço. E as minha vitória na Jacob e o Macanhã. A netinha da dona Mericiana, aquele abraço. Também a dona Janete, na banquinha de água, lá no centro de Pinhais, aquele abraço, dona Janete. Ela não perde o programa do Negrão, gente boa. O meu amigo Rafael, da Fazenda Rio Grande. Alô, Rafael, aquele abraço. O William, no Joaquina. O Edson, no Veizópolis, em Pinhais. Joaquizinho de Lima, São José dos Pinhais. O meu amigo Valdir Ferreira, no Jardim Amélie, em Pinhais. O meu amigo, o Seu Zandico, a dona generosa, no Jardim Cláudia. O Roger, alô, Roger, tá sumido, rapaz. Veizópolis, Seu Antônio, dona Suzana, Paniville. Pinhais, o Delfino, o Lubrificantes, o João, o Andréa, Jacob e o Macanhã. O Júlio César Estância Pinhais, o filho da dona Olímpia. Meu amigo Carlão, alô, Carlão. O Carlão e também a Marcinha, sua esposa. Eu mando o meu amigo Dô. Aquele abraço. Mandar um abraço muito especial para o Polaco do Telefone. A Jaqueline, sua esposa. E a Clarinha. Clarinha, você tá muito bonitinha. Vi você na barriga da mãe, hein, Clarinha. A dona Cleusa, lá na Vila Perneta e Pinhais. E o meu amigo Alex, moradias Pinhais. São pessoas que não perdem o programa do Joãozinho Ribeiro. Dando sequência no programa, nós vamos exibir agora a matéria do petisco. Pessoal, o petisco precisava do emprego, mas pra trabalhar ele tava sem condições de comprar um óculos. Esse óculos é o que faz ele enxergar. Aumenta o volume do seu televisor. Diretor Fábio, faz a fusão e você em casa acompanha a matéria. E agora o trabalho social do vereador de Vinhais. Joãozinho Ribeiro. O programa Joãozinho Ribeiro na TV vai falar com o Petisco, morador do Jardim Cláudia, no município de Pinhais, e bateu na porta do programa pedindo óculos. Petisco, qual a dificuldade que você tava tendo sem óculos? Dificuldade tava em tudo. Pra escrever, pra ler, eu não consegui mais. Tava quase cego. Bati na porta do programa Joãozinho Ribeiro. E ele me deu óculos, agora tô feliz. Porque ele ajuda o povo. E eu conheço a família toda. E conheço ele desde criancinha. E até hoje, o que eu precisar é com ele. Não tem outro vereador. Sempre que você bateu na porta do programa? Sempre fui atendido e bem atendido. E não é de hoje? Não é de hoje. Faz muito tempo e com carinho e respeito e tudo. Petisco, então, você é grato com o programa Joãozinho Ribeiro? Toda vida. Se Deus quiser. Enquanto existir, eu tô com ele. E o Joãozinho Ribeiro, como vereador no município de Pinhais, como que você vê esse trabalho? Trabalho é importante, porque todo mundo procura, ele ajuda. Ele não ajuda só um e dois, é que todo mundo procura. Então vale a pena? Vale a pena. Se Deus quiser, toda vida. Bom, Petisco, então o programa deu uma autorização pra você. Você foi até a ótica. Você que escolheu o óculos. Eu que escolhi. Quanto que você pagou no óculos? Não paguei nada, porque o programa, o Joãozinho Ribeiro, deu óculos pra mim. Eu não paguei nada. Se fosse pra mim pagar, eu não podia. Tá feliz com o óculos? Tô muito feliz. É isso aí, gente. Com mais uma história feliz e alegre, ao lado aqui do meu amigo Petisco, morador do Jardim Cláudia. Com imagens de Maruã Domingos Neto, Joãozinho Ribeiro, para a TV Transamérica. Confidenciado. Trabalho. Sempre ao lado do povo. Nome. Joãozinho Ribeiro. Esse é o trabalho, pessoal. A satisfação de ajudar as pessoas. Repito. Se a pessoa tá bem, você pode ter certeza que esse negrão aqui fica bem também. Tá bom? Vamos um rápido e breve intervalo comercial. Alô, Fabiano. É com você. Toca o barco que a gente volta já. Joãozinho Ribeiro. Um sorriso saudável é fundamental para seu sucesso. Nos consultórios odontológicos Dr. Augusto, você realiza extrações, restaurações, dentaduras, pontes, canais, aparelhos ortodônticos, implantes, todos os tipos de tratamento. São dois no centro de Curitiba, Praça Tiradentes e Barão do Serro Azul, um no sítio cercado, um na Cachoeira e no centro de Campo Largo, 4 Barras e Almirante Tamandaré. Para informações sobre preço, condições de pagamento e agendar uma avaliação, ligue 3027 8142. Consultórios Dr. Augusto, os da placa da cor vermelha. O programa Joãozinho Ribeiro está aqui na Francis Mar Móveis em São José dos Pinhais. Vamos falar com o proprietário. Sr. Francisco, Francis Mar Móveis é especializado em qualquer tipo de móveis? Sim, Joãozinho, em qualquer tipo de móveis. Fabricamos móveis para residência, restaurante, linha escolar, creche, igreja, refeitória de empresa, toda linha de móveis. Para a igreja também? Sim, para a igreja também. Fabricamos púlpito, altar, poltronas, tudo que for preciso. Que bacana. Nós damos uma geral. Olha só os móveis. Tem de tudo aqui. Essa cozinha, que cozinha que é essa aí, Sr. Francisco? Essa é a cozinha padrão madeirado, tudo em MDF, com corrediças metálicas, dobradiças em aço, tudo de primeira linha. E essa branca? Essa cozinha branca também é MDF, só porque ela é a cor lisa, mas o material é tudo MDF, tudo de primeira qualidade, também com corrediças metálicas, dobradiças em aço, tudo em primeira qualidade. Móveis sob medida? Móveis sob medida também. A gente vai no local, tira a medida, fabrica sobre encomenda, do jeito que o cliente quer. Forma de pagamento? O pagamento fazemos no cheque, no cartão até seis vezes, a gente negocia com o cliente, o cliente que manda. O mais importante, Sr. Francisco, é a entrega. A entrega é rápido, nós temos aqui cozinhas que a gente compra hoje e entregamos amanhã. E se é sobre medida, no máximo é 15 dias para a entrega. E o projeto? O projeto também a gente faz sem compromisso. O endereço da Francis Mar Móveis? A Francis Mar está localizada na rua Antonina, número 40, na cidade de Jardim, em São José dos Pinhais. Telefone comercial? 3283-2616 ou 3282-3738. Eu estou falando Francis Mar Móveis. Ciclis, Silvio Star, Loja 1, na Avenida Maria Antonieta Santos, 503, Vila Maria Antonieta. Telefone 3669-6780, Loja 2, Rua Juscelino Kubitschek, número 20, Jardim Amélia. Loja 3, Rua Getúlio Vargas, número 315, Jardim Amélia. Ciclis, Silvio Star. Ótica Multivisão. Aqui na Multivisão, além de encontrar as melhores ofertas em óculos e armações, você ainda poderá ganhar descontos incríveis de 5, 10, 15 e 20%. Raspou, ganhou. O seu óculos velho vale R$ 100, experiência de 20 anos. Lentes anti-reflexo, a partir de 4980, Avenida Jacó Macanhã, 263, no Centro de Pinhais. Fone 3056-8843. Ótica Multivisão. Jonsinho Ribeiro. De volta, estamos com o programa Joãozinho Ribeiro, sempre agradecendo o carinho da sua honrosa e preciosa audiência, meu caro amigo telespectador. Você que está em casa me assistindo, você é o diamante do programa. É isso mesmo, diamante, pessoal. Não é nem pérola, nem ouro e nem prata. É diamante, é o melhor. Obrigado mesmo, de coração. Nós vamos exibir agora a matéria da Dona Ilza, pessoal. Pensa numa mulher que chegou no meu gabinete, chegou assim, ó. Dá licença aí, Fábio. Chegou assim, ó. Falei, ô, Dona Ilza, o que está acontecendo com a senhora? Pai, estou morrendo de dor na coluna, nas costas e preciso comprar esse remédio aqui. Falei, poxa, mas esse remédio vai ajudar a senhora? Mas não era qualquer remédio, pessoal. É um remédio manipulado. Vamos ver o que aconteceu? Aumenta o volume do seu televisor, meu diretor, Fábio, faz a fusão. Então, você em casa, acompanha a matéria. O trabalho social do vereador de Vinhais, Joãozinho Ribeiro. O programa Joãozinho Ribeiro na TV vai conhecer agora a história da Dona Ilza, que tem 69 anos, está com um problema nas costas e está precisando tomar uma medicação. Verdade, Dona Ilza? É verdade. Eu fui no médico e a médica passou o remédio para mim, mas eu não pude comprar. Que remédio que é? É um remédio para coluna. E eu vim conversar com o Joãozinho Ribeiro, ele arrumou para mim, mandou fazer e levou lá em casa, ele próprio. Porque ele é uma boa pessoa. É um remédio manipulado? Um remédio manipulado. Tem que mandar fazer? Tem que mandar fazer. E eu não tinha jeito de mandar fazer. Eu conversei com ele e ele mandou fazer para mim e levou lá em casa. Mas qual o valor desse remédio? O valor desse remédio, se eu fosse comprar, eu não comprava, né? Porque é muito caro. Não, pode falar o valor. Aí eu... É 150 reais. E tem que ser à vista. Tem que ser à vista. E eu não pude. E esse remédio vai ajudar a senhora no quê, Dona Ilza? Aí eu não dá... Ajudar na coluna, porque eu tenho problema de coluna. E eu não pude comprar. Eu vim conversar com o Joãozinho Ribeiro. E quem falou do Joãozinho Ribeiro para a senhora? Todo mundo lá na minha rua, lá no Sonacente, falou dele que ele é muito boa pessoa. Dentro de... Eu estou com essa moral toda, é? Desde... Está com 20 e poucos anos que eu estou aqui, eu conheço o Joãozinho Ribeiro. Ele é muito boa pessoa, graças a Deus. Está valendo a pena? Está valendo a pena ele ajudar a gente. Todo mundo, graças a Deus. De que forma a senhora encara o trabalho do Joãozinho Ribeiro como vereadora em Pinhais? Ah, e graças a Deus eu encaro muito bem, que ele é uma boa pessoa, ele ajuda todo mundo. Quem vem atrás de conversar com ele, ele ajuda todo mundo, graças a Deus. Então mandamos entregar o Ribeiro na porta da casa da senhora. Mandou entregar na porta da... na minha porta, graças a Deus. Está feliz? Estou muito feliz e eu fé em Deus que Deus vai me ajudar, Deus fará, se Deus quiser. Amém! Com imagens de Maruã Domingos Neto, mas antes de encerrar essa matéria, só quero falar para você o seguinte. Ela nos contou a história dela, mostrou a dificuldade e o programa sensibilizou com a história dela e o programa mandou fazer o remédio. Comprou o remédio e pediu para entregar na casa dela. Mais uma história resolvida com imagens de Maruã Domingos Neto, Joãozinho Ribeiro para a TV Transamérica. Competência Trabalho Sempre ao lado do povo Nome Joãozinho Ribeiro Isso chama-se respeito com o próximo, respeito para com as pessoas. É isso que o programa do Joãozinho Ribeiro proporciona diariamente às pessoas. Te mando um abraço para os diamantes do nosso programa, que é você, meu caro amigo telespectador. Seu Gasparini, taxista Estância Pinhais, ligado com a gente. Seu João Maria de Oliveira, no Veisópolis, em Pinhais. A dona Belina, em Pinhais. A dona Maria Célia, ali no Vale da Boa Esplanada, melhor dizendo. A dona Rita Nuberaba, o pastor Paulo, a Igreja Assembleia de Deus, vale da Boa Esperança, aquele abraço. Pastor Sebastião Lemos, o meu pastor ali da Igreja Assembleia de Deus da Tuba 2. A dona Marieta, que não perde o programa do Joãozinho Ribeiro. A dona Cirlene, no Centro de Pinhais. O seu Carlos, a dona Nilda. Boteco Maneiro, o meu amigo Vanderlei, lá do Bonilauri. A sua esposa, a dona Jô. O seu Wagner Porteiro, aquele abraço, seu Wagner. Seu David Garcia, lá no Caponraso. O seu Teobaldo, a dona Jussara, na Jacob Macanhã. A dona Estevi e também o seu Zinaldo Sapateiro, na Jacob Macanhã. A dona Rosalva, lá no Bairro Alto. Juscelito, do supermercado JS, Vila Maria Antunieta, em Pinhais. A dona Verônica, Vila Maria Antunieta, em Pinhais. O Elias Costa, filho do saudoso prefeito João Costa, de Pinhais. A dona Cleonice e o seu Adalto, lá na Vila Nova, em Piracuara. Obrigado pela audiência. O meu amigo, o Iliel, que a gente se criou junto desde pequeno, sobrinho ali do X Salada, filho do seu Carlos, toda a família ligada com a gente. O seu Pedro no Tarumã, o seu Sete no Jardim Amélio em Pinhais. É uma honra pra mim ter vocês nos assistindo. A matéria que nós vamos exibir agora é a dona Irani, pessoal. Matéria da tia e irmã dela. Pensa numa mulher que saiu de casa pra ir no supermercado. Saiu boa, gente. Saiu boa, normal. Andando, pessoal. Andando. Normal. E aí, o caminhão desgovernado passou por cima do pé dela, esmagou o pé. Perdeu o pé. Precisava de uma cadeira de rodas. E como se não bastasse, deram uma cadeira toda arrebentada pra ela, pessoal. O médico tratava ela indiferente. Acompanhe a matéria. Acompanhe agora o trabalho social do vereador de Pinhais, Joãozinho Ribeiro. O programa Joãozinho Ribeiro na TV está aqui na casa da dona Irani. Dona Irani nos pediu uma cadeira de rodas. Não é pra ela. Pediu para a tia irmã do pai dela. E nós vamos acompanhar a história pra ver o porquê que a dona Irani precisa dessa cadeira de rodas. Dona Irani, por que a senhora precisa dessa cadeira de rodas? Porque a minha tia saiu daqui da minha casa e na casa do meu sobrinho. E um caminhão foi dar uma ré e moeu todo o pé da minha tia. E agora essas pessoas, esse dono desse caminhão, não veio nem ver se a minha tia está viva ou morta, precisa de alguma coisa. Não prestou nenhum auxílio pra ela? Não. Tirou o pé dela? Tirou. E como é que ela está agora? Está na cama? A minha tia está na cama, agora ela entrou numa depressão, está numa situação. E a senhora estava contando que além do pé, ela bateu a cabeça? Bateu a cabeça. Perdeu a memória? Perdeu a memória por completamente. E que ela não quer me assinar, que ela é aposentada, não assina, está com os papéis aí, não tem condição. Agora vai passar pro psicólogo pra ver se o psicólogo faz uma carta pro NPS e está difícil. E me diz uma coisa, dona Irani, antes de falar com o Joãozinho Ribeiro, a senhora falou com alguém e pediu a cadeira de rodas pra alguém? Falei. Mas ninguém, até agora, ninguém deu. Ninguém deu a cadeira? Ninguém deu. E ela precisa dessa cadeira? E ela precisa, porque vai nos consultores médicos, os médicos ficam recusando por causa da cadeira ser muito velha. Ah, ela tem uma cadeira velha? Tem uma cadeira velha, eles não querem nem se atender direito por causa da cadeira. O médico já olha com maus olhos? É, olha com maus olhos. Mas está tão feia a cadeira? Está. Chegou a dizer pra mim, na próxima eu não preciso trazer ela. Senti, eu me senti assim que ele achou que a cadeira estava muito velha, né? Nossa. Daí pra gente, a gente fica com vergonha disso aí. É, não é fácil não. Tá, e como é que a senhora ficou sabendo do Joãozinho Ribeiro? Ah, porque o povo fala bem do Joãozinho Ribeiro, daí pensei, digo, vou falar com o Joãozinho. A senhora também me viu no programa de TV? Vi várias vezes, assisto ao programa direto. E aí a senhora pediu pro programa? E o Joãozinho deu. Trouxe a cadeira pra senhora? Trouxe a cadeira. Mas não é cadeira velha, né? Não, é uma cadeira bem novinha. E agora, o que a senhora vai fazer com a cadeira? Agora? Imo usar na minha tia, levar no posto, nos consultórios. E depois a senhora me conta a cara do médico. É, e ela já tem uma consulta agora, dia 7. E quero ver a hora que o médico vê a senhora com a cadeira nova. Acho que eu vou tratar bem, né? Porque a cadeira nova, né? É outra coisa. É outra coisa. Muda de figura. É, muda de figura. Como que a senhora vê o trabalho do Joãozinho Ribeiro pra comunidade de Pinhais? Eu, o Joãozinho trabalha muito bem, ajuda muito o povo. Vale a pena ter um vereador e amigo do lado vizinho da gente? Vale a pena. Vale sim. A senhora recomenda assistir o programa do Joãozinho? Recomendo. Ajudou muito o meu filho também, que o meu filho ia arrumar um emprego. Se não fosse o Joãozinho, saia harta madrugada e ele não tinha conseguido. O Gerson. Porque o único que fez esse favor pro meu filho foi o Joãozinho Ribeiro. É que o Gerson, ele tinha que fazer uns testes e tinha que levar ele de madrugada, né? É, e se não fosse o Joãozinho, ele não ia. Eu encarei o desafio. Encarou e deu certo. Então a senhora tá contente com o trabalho do Joãozinho? Eu tô muito contente, Joãozinho. Que Deus que te ajude, que nunca te parte nada na tua vida, porque você ajuda muito o povo. E te agradeço muito você dar essa cadeira pra minha tia, porque, ó, pedir pra um, ninguém, ninguém vê, dá uma solução de trazer a cadeira, né? Então vamos mostrar a imagem da cadeira agora. Quer ver, ó? Você, meu caro amigo telespectador, o Fábio coloca imagens agora, ó. O momento que eu faço a entrega da cadeira, uma cadeira nova pra dona Irani. E ela vai usar da melhor forma possível. E assim, nós encerramos essa matéria com imagens de Maruã, Domingos Neto, para o programa Joãozinho Ribeiro, na TV Transamérica. Competência. Trabalho. Sempre ao lado do povo. Nome. Joãozinho Ribeiro. Oi. Ah, não é pra encerrar não, Ditor? Ah, pra falar do doutor Augusto, então vamos falar do doutor Augusto. Gente, olha, como é que é, Ditor? Ah, é pra falar que o sorriso começa pela boca. Então tá bom. É verdade, Ditor. Cartão de visita das pessoas é o sorriso. Consultórios odontológicos do doutor Augusto, os das placas da cor vermelha. Lá você encontra tratamento de extrações, abiturações, dentaduras, pontes, implantes, canais e aparelho ortodônticos. Todos os tipos de tratamento no centro de Curitiba, na Praça Tiradentes e na Barão do Serro Azul. E no sítio cercado em frente do terminal. E no SIC, em Almirante Tamandaré, no centro próximo ao terminal. E no bairro Cachoeira. E na Vila Zumbi dos Palmares, em Colombo. E nos centros de Quatro Barras e Campo Largo. O telefone tá no seu vídeo, 3027-8142, 3027-8142. Liga lá e agenda o horário. Olha, preço bom, você vai ficar muito feliz, muito satisfeito. Beleza? Um abraço, gente. Até amanhã. Pessoal, tem um tempo pra mais nada. Tá na hora de ir embora já, Ditor? Que pena, né, gente? Ó, não desliga o seu televisor. Vem aí o Bispo Moisés Amado, com uma palavra de fé. Eu volto amanhã, às oito e meia. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau.